E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? O vídeo de hoje, na verdade, são duas partes, serão dois vídeos. Esse vídeo aqui, eu falo sobre contorno da pele, sobre como disfarçar olhos inchados, sabe? Olheira, sobre como eu disfarço espinhas, é tudo isso. É mais da preparação da pele em si, sabe? Desde a parte do demaquilante, primer, base, pó, como que eu aplico o corretivo, o contorno que eu faço com o corretivo pra deixar o rosto um pouco mais fino e harmônico, tá bom? O segundo vídeo, que eu vou deixar o link aqui, aqui, o segundo vídeo é sobre uma maquiagem que eu faço depois da pele pronta, tá bom? E essa maquiagem, eu mostro como deixar o côncavo mais marcado. É para pessoas que, assim como eu, tem o olho mais assim, sabe, ó? Essa parte mais caidinha, acha que o côncavo não é tão marcado. É uma maquiagem que deixa o côncavo mais marcado e uma maquiagem fácil pra se usar no seu dia a dia, tá bom? Então, se você quiser ver como eu faço toda a preparação da pele, continue assistindo esse vídeo. Então, eu deixei minha pele assim, nesse estado, deixei pra pegar no pior dia que minha pele tivesse, cheia de espinha e com essas olheiras enormes, porque eu não dormi muito bem à noite, uma noite meio ruim, essas coisas, né? Então, eu deixei, esperei pra pele estar no dia bem ruim, olha isso. Tá bem ruim mesmo, cheia dessas espinhas e eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo essa pele aqui, tá bom? Ah, é, usando produtos baratos. Nada caro, porque... Vocês sabem como eu sou fã, né? Das coisas baratinhas. Então, vamos lá. Eu vou começar preparando a pele. Pra preparar a pele, se você tiver com algum resíduo de maquiagem, você pode usar um demaquilante. O demaquilante que eu uso é esse aqui, da Vult, pra variar. E você pega o aldão, ok? Molha. Não precisa encharcar muito, não. E passa. Ele já dá... Se você tiver a pele oleosa, ele já tira também um pouco, sabe? Da oleosidade da pele. Eu acho bom. Passa por tudo, inclusive óleo, se você tiver com o resto de lápis. Dá uma limpadinha já na pele. Uma boa limpadinha. Ok. Aí, eu uso esse aqui. Ele é um primer, gente. Mas vocês... Não precisa usar primer. Você pode usar um baby cream, por exemplo, entendeu? Mas esse aqui é o que eu tenho agora. É o que tá tendo. Então, ele é de apertar. Ele é cremosinho. Eu boto mais ou menos isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, pelo menos pra mim, dá quase pro rosto inteiro. Ele ajuda o primer, né? A cobrir os poros e preparar a pele pra receber melhor a maquiagem. Nunca fazendo assim, ó, pra baixo, gente. Porque pra baixo já chega a gravidade, né? Que já vai puxar nossa pele pra baixo. Não precisa. De leve, com bastante paciência. Vai até sobrar produto aqui. É que eu tô falando com vocês aqui. E vou usar esse espelhinho aqui, ó, pra me enxergar. Porque nesse visor da câmera é meio ruim, sabe? Meio complicado. Eu gosto sempre de trabalhar com o cabelo preso, tá? Eu acho que é mais fácil. Vou tentar fazer um... Um rabo aqui com o próprio cabelo. Vamos ver no que que dá. Porque trabalhar com o cabelo solto, gente, sério. Não dá. Não dá, porque... Fica caindo na cara o tempo todo. Não tenha paciência. E assim você tem... Melhor liberdade, ó. Pra ver onde ficou faltando produto. Eu aqui já tô vendo, por exemplo. Ok? Então, assim, tem gente que prefere passar o corretivo por cima da base. E tem gente que prefere passar antes. Se o corretivo for do teu tom da pele, você pode passar depois da base. Só que se o corretivo for, por exemplo, colorido, amarelo, verde, laranja, dependendo da cor, ou mais cru que a tua pele, é melhor você passar antes da base, né? Porque se você passar depois da base, você não vai conseguir uniformizar tudo. Então, no meu caso, como eu vou usar corretivos coloridos, eu vou usar antes da base, tá bom? Então, beleza. Eu vou usar esse aqui escurinho, cor 4, da Vult. Eu queria um mais clarinho, mas como eu não achei, vai esse mesmo. Eu vou usar esse aqui na olheira, tá? Porque tá muito profundo hoje. Ele é de aplicacinho, tipo um batom, tá? Vou pegar meu espelhinho e vamos lá. A minha dica é assim, escuro em tudo que você quer apagar, e corretivo mais claro em tudo que você quer realçar. Então, você pode passar corretivo claro em toda essa parte aqui das maçãs do rosto, entendeu? E corretivo mais escuro pra fazer o contorno. Aqui, aqui o contorno se você for meio bochechuda, ok? Tá aplicando assim mesmo? O melhor seria, gente, um corretivo líquido, tá? Mais escurinho assim. Dá umas batidinhas aqui. Passar em cima do olho também, tá? Em toda aqui essa pálpebra móvel. Aqui, gata. Só que não. Ok? Vou aplicar aqui, fazendo aquele contorninho do nariz, e aqui nessa abinha que ela é um pouquinho grande, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aqui, assim, ó. Mais bem pouquinho. Subindo um pouquinho pra cá, e um pouquinho pra cá. Olha lá. Só pra dar um contorninho, tá? Fazer um risquinho aqui. Ok? E aí, aqui eu tô com bastante espinha. Além de eu estar com bastante espinha, essa parte aqui... É... Se você quiser diminuir tua bochecha, você pode fazer isso, tá? Pode usar pincel também. Enfim, eu tô fazendo com o dedo mesmo. Ok? Ok? Agora, eu vou passar descendo um pouquinho pra cá, ó. Ok? Não precisa ser nada muito perfeito, não, viu? Depois você vai arrumar isso aqui com base. É só pra dar uma escondidinha básica. Eu não vou mexer aqui nessa parte da testa, não. Deixar assim mesmo. Pra dar uma escondidinha, ok? Aí, eu vou pegar esse corretivo aqui, que vocês já sabem, sempre, tá? E eu vou pegar esse aqui mais clarinho. O ideal é que seja um branco, tá, gente? Só que... Hoje eu vou tentar esse aqui mesmo. E eu vou passar ele aqui. A gente tem bastante marca de expressão. Descer ele pra cá, pro nariz. Qualquer coisa. Usar ele aqui também, ó. Tá vendo? Tá vendo? E eu vou passar um pouquinho de laranja nas espinhas. Tá muito espinha. E com aquele mais clarinho mesmo que eu tinha mostrado, eu vou passar um pouquinho aqui entre o escuro, tá bom? Vou dar uma retocadinha, porque esse corretivo aqui é meio... Não pega muito bem. Tá? Uma coisa a mais que eu vou usar no dia. Eu não vou fazer uma coisa mais... Muito forçada, tá bom? Fazer assim. Mais simples. Aí agora a base, né? Base eu vou usar essa aqui que eu já tinha falado pra vocês, da VON, tá? Eu vou usar com a esponjinha mesmo, eu vou usar o pincel. Só que aí eu mudei de ideia, tá? Vou usar com a esponjinha mesmo. Deixa eu ir acompanhando aqui no espelho. Que a câmera desfoca um pouco. Se você passar muito forte, o segredo aqui é mão leve, né? Porque se você passar muito forte, vai acabar unindo tudo, sabe? Que você fez, e aí vai ficar... Não vai adiantar muito, que é como se você tivesse perdido seu tempo, né? Eu só tô apertando assim, mas não é muito forte. Embora pareça no vídeo, eu não tô passando forte, não. Aqui embaixo. Passa um pouquinho nas orelhas. Ó como já deu uma boa disfarçada na pele, ó. Certo? Que chique. Aí... Deu uma boa disfarçadinha aqui na pele já, né? Eu vou usar este pó aqui. Volt. Ele é translúcido, então... Ele não muda a cor da tua pele, mas... Ele vai tirar um pouco a oleosidade dessa base. Eu vou usar ele com esse pincel aqui, tá? Que é o maiorzinho que eu tenho. Pode passar bastante, sem dó. E esse pó aqui, gente, foi super barato. Eu paguei R$12,60 nesse pó. Ok? E é barato. E assim, pelo que eu tô usando dele, por enquanto, eu achei que ele é um pó que superou minhas expectativas, viu? Negocinho ali é bom mesmo. Inclusive, esses dias eu usei... É... Minha base da Boticário, né? E eu passei esse pó. Aí eu falei, ai... Tipo, vou usar uma base da Boticário com pó da Vult. Sim, gente. Funcionou muito. Com certeza, assim, de avaliar a base da Boticário líquida, é muito melhor que a da Avon. Só que aqui eu tô usando a da Avon mesmo. Que ela é mais clarinha. Hoje eu resolvi usar a da Avon, ao invés de usar a da Boticário mesmo. Mas assim, é muito boa a da Boticário. Depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando ela também. Mas, gostei. Nota 10 pra ela. Então tá, passa bastante pó por tudo. Pode trazer um pouco pra orelha também. Porque senão a orelha vai ficar muito diferente, né? Do tom da pele e do rosto. Aqui pra baixo. Claro que com uma maquiagem assim da Avon, eu não vou conseguir uma cobertura 100%, né, gente? Da pele. Se você usar uma maquiagem da MAC, até da Mary Kay também, que é bom, você consegue uma cobertura melhor. Mas aqui eu tô mostrando, é mais a técnica que eu faço. E pra vocês verem que nem pra tudo é preciso de pincel, né? Você pode usar muito bem o dedo. Eu costumo usar muito o dedo. Pincel é mais pra sombra mesmo. E pra parte do pó, que aí eu não aconselho usar o pó com aquela buchinha que vem no pó mesmo. Por exemplo, esse aqui vem com essa aqui. Olha que gracinha de buchinha. Só que eu não gosto. Porque pra mim empapa tudo, vai ficar uma bosta. Sério. Ops. Ok. E é isso, pessoal. A pele ficou daquele jeito que vocês viram, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um like pra mim, por favor. Se inscreva no canal pra continuar assistindo os próximos vídeos. E aqui tá o link do próximo vídeo, que é a continuação desse aqui, tá bom? Um beijo. E aí E aí